Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Com a Polis todo dia É sempre show! Pra comemorar nossa viagem à casa de férias Apresento a vocês o melhor lanche de todos! Oi! Oh, não! Tadinho do coelhinho! Nós podemos salvá-lo! Vamos! Só mais um pouquinho! Meus braços não esticam mais que isso! Esticam sim! Um, dois, três... Estiquem! Consegui! Agora puxem! Ah, não há de quê! Vamos voltar pro banquete? Ah! Eram os melhores lanches de todos E a gente nem experimentou! Tudo bem! Podemos fazer mais! Venham! Se cozinharmos rápido, mais rápido vamos comer! Preparar? Lanche já! Prontinho! E até melhor que antes! Porque todas nós ajudamos! Vamos ao terraço! Eu tô morrendo de fome! Não vejo a hora! Ah! Outra vez! Ele disse que tá fora de controle! E não consegue parar! Nós temos que ajudá-lo! Eu sei exatamente o que fazer! Um pouco mais alto... Pronto! O escorregador já está posicionado! Pronto, Polly? Vamos agora! Lá vou eu! Uhul! Oi! Quer carona até a margem? Finalmente podemos comer! Eu não tenho tanta certeza disso! Acho que já sei o que está acontecendo! E eu só preciso de uma nova bandeja de lanches pra provar isso! Hum! Está na hora de comer este lanche gostoso! Oh-oh! O gato precisa da nossa ajuda! É melhor descermos do que puxá-lo! Vamos deixar a comida aí! Certeza que não vai acontecer nada! Eu sabia! Polly, você tinha razão! Eram os animais! Então tudo aquilo no lago era só pra nos distrair e pegar os nossos lanches? Ah! Tá tudo bem! Não estamos bravos! Mas sinceramente, se querem um lanche é só pedir! Até que enfim é tão bom! E melhor ainda, já que estamos dividindo com novos amigos! Queria poder dividir com todos os animaizinhos daqui! Essa é a melhor ideia de todas! Vamos fazer um serviço de entrega de lanches para animais! Quem está comigo? Eu estou! Eu também! Fantástico! Não podemos perder tempo! Vamos começar já! Já? Mas estamos comendo! Guardem um pouco pra mim! Tchau! 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 Tchau!